Olá meninas, vou fazer mais um vídeo pra vocês. O esmalte que foi usado na unha da cliente foi o esmalte Leblon, o esmalte francesinha e o esmalte preto. Nessas unhas aqui foi passado duas mãos do esmalte francesinha. Primeiro faz aqui a metade da unha com o esmalte amarelo, que é o Leblon, e depois faz por cima com o preto. Pincel que a gente vai usar, o pincel de fazer o xadrez, o pincel fino detalhes. Vamos começar com o pincel de xadrez, tinta branca, amarelo bebê e amarelo cadmio. Aqui nessa unha a gente vai fazer quatro risquinhos, encosta o pincel e puxa, a mão bem firme. Esse pincel de xadrez aqui é feito com a tampa do esmalte, eu usei uma tampa do esmalte da Lapogê. Corta todas as cerdas e deixa somente um fiozinho só, aonde que fica esse xadrez aqui. Quatro risquinhos. Ah, e todas elas foi passada a base fosca. Aqui, todas as unhas primeiro faz o lado preto, um risquinho. E depois, o lado amarelo. Aonde que tá o preto, a gente vai fazer lista bem fininha e três, só. Dependente do tamanho de unha, vocês sempre fazem três, e nessa daqui do meio vocês fazem quatro. O dedão eu já deixei pronto. Primeiro risco no preto, depois no amarelo. Encosta o pincel, molha sempre ele na tinta, molha bem na tinta, pra não errar, pra ficar bem certinho. Aqui, prontinho. Agora, com o pincel fino detalhes, que é esse pincel aqui, e a tinta amarelo cadmio. Bem do meio da unha, a gente vai fazer uma bolinha. E vamos fazer um laço. Já fiz vários vídeos pra vocês ensinando a fazer o laço. É só pra ensinar mais mesmo o modelo da unha. Puxa de um lado. Já faz ele bem redondinho. Puxa pra baixo. E já emenda. O lacinho, quanto mais redondo, mais bonito ele fica. Deixa eu pintar aqui um pouquinho mais. Agora, eu vou pegar o amarelo bebê, e vou passar por cima. Pra não ficar um tom tão diferente da cor do esmalte. Misturado esse tom do amarelo bebê com o amarelo cadmio, ele fica mais o tom do esmalte da unha, que é o leblon. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. A fitinha embaixo, puxa de um lado, puxa de outro. Já passa o amarelo bebê em cima pra ir secando. Que depois a gente vai fazer o contorno preto. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais. No meio, não precisa que a gente vai fazer, colocar a pedrinha de estraço. Agora, a gente vai pegar o boleador, tinta preta, e vamos fazer só bolinhas do outro lado da unha, que é o do amarelo. Aqui e aqui. Na unha do meio, a gente vai começar com uma fileira de bolinhas bem no meio. Pode fazer elas um pouquinho maior. Embaixo. Vai só completando a unha todinha assim, com bolinhas. Pra elas ficarem mais certinhas. Deixa eu colocar aqui outra. Ó, pra ficar as bolinhas bem certinhas. E bem organizadinha na unha. Aqui prontinho. Vamos pegar agora o pincel novamente, fino detalhes. Deixa eu ver se aqui já tá seco pra tirar o excesso. Deixa eu tirar aqui. Passar um pouquinho mais do amarelo. Agora, vamos pegar tinta nanquim preta. Não a tinta preta, a tinta nanquim. A nanquim é aquele vidrinho que eu sempre mostro pra vocês no vídeo. Faz primeiro a bolinha do meio. O mesmo jeito que vocês fizeram o lacinho, vocês vão fazer o contorno dele. Esse modelinho de unha, vocês podem fazer com qualquer cor de esmalte. E a cor do laço, vocês sempre fazem, combinando com a cor do esmalte. Aqui, faz uma fitinha. E já faz dois risquinhos dentro. Do outro lado, a mesma coisa. Esse pincel fino detalhes, não precisa adaptar ele. Ele já vem adaptado. É o pincel que eu vendo na loja virtual. Que é o site da esmalteria. Aqui. Mais um contorno dentro. Deixa eu só acender mais os risquinhos. Aqui um pouquinho mais. Na fitinha, vocês também fazem o mesmo contorno, por fora. Bem fininho. Só pra dar um charme no lacinho. Do outro lado ali, eu vou só acender o risquinho. Prontinho. Pra colar a pedrinha de strass, a colinha da First Kiss. Só coloca um pouquinho no meio. Pedrinha de strass. Vou usar a pedrinha de strass prata. Sempre com um palitinho. Molha o palitinho na cola. Pega a pedrinha e já coloca. Bem no meio do lacinho. Eu vou passar em cima. Nessas unhas aqui, tem que esperar secar um pouquinho. Porque as bolinhas ainda estão molhadas. Eu vou passar em cima o protetor da cor, que é o da Lapogê. Vou mostrar pra vocês. Que é esse vidrinho aqui da Lapogê. Nessas outras unhas aqui, já estão secas. Eu já vou passar ele. Nessas duas aqui, tem que esperar secar um pouquinho mais. Tanto o laço, como as bolinhas ainda estão molhadas. Meninas, todo esse material que eu usei, eu tenho à venda na minha loja virtual. Que é o site da Esmalteria NeiaBelasUnhas.com.br Essas daqui, eu vou esperar secar um pouquinho mais. E depois eu passo o protetor da cor. Tá pronto mais um modelinho de unha. Espero que vocês gostem.